Um acidente grave, um carro caiu de uma altura de mais ou menos 40 metros, 4 metros, perdão, 40 metros tinha acabado com tudo. 4 metros dentro de uma cratera durante uma obra que estava sendo realizada em uma rodovia. 4 metros e pum, a pancada, as imagens feitas pela nossa equipe, tem resgate, tem reportagem pra você. O carro ficou capotado, caído dentro da galeria de chuva. No veículo, o motorista e o passageiro ficaram presos às ferragens. Os bombeiros tiveram bastante trabalho pra fazer o resgate. Foi preciso, inclusive, usar escadas e até caminhar por dentro dos canos. O acidente foi na BR-376, no contorno sul de Apucarana. A valeta faz parte de uma obra de duplicação da rodovia e estaria bem sinalizada, segundo a Polícia Rodoviária Federal. A suspeita é que o motorista tenha dormido no volante. Antes de cair, o veículo teria atingido os cones que faziam a sinalização e depois entrado na valeta com cerca de 4 metros de profundidade. O motorista teve ferimentos graves, com suspeita de lesão na coluna. E o passageiro também sofreu ferimentos graves. Eles são funcionários de uma empresa de escolta armada de Londrina. Os dois foram levados para o Hospital da Providência, em Apucarana. Os dois foram levados para o Hospital da Providência, em Apucarana.